Após o sucesso dos escritórios Europa vendido em apenas 72 horas, a Cirela e a SKR trazem um novo empreendimento, o Escritórios Paulista. Localizado na região da Avenida Paulista, uma das melhores e mais valorizadas áreas da cidade de São Paulo, ao lado dos Jardins e perto da Vila Mariana, em Paraíso, o Escritórios Paulista encontra-se na Rua Cubatão, continuação da Alameda Santos, na esquina com a Rua Sampaio Viana. Uma região que não recebe lançamentos comerciais desde 2005 e que apresenta baixa taxa de vacância, em torno de 6,5%, aumentando ainda mais a atratividade desse empreendimento. O empreendimento vai atender aos mais exigentes profissionais de diversas áreas, especialmente da área de saúde, pela quantidade de hospitais e centros médicos na região, e da área jurídica, pela alta concentração de escritórios advocatícios e auditores nas redondezas. Essa região reúne todos os tipos de atividades empresariais e pode ser considerada o Centro Comercial de São Paulo, oferecendo facilidade de acesso através da Estação Paraíso e Estação Brigadeiro do Metrô. Oferece um leque amplo de itens de lazer como o Parque Trianon, o MASP, o Centro Cultural Itaú, a sede da Fiesp, agências bancárias, shopping paulista, livrarias como a Cultura e a Finac, cafeterias e lanchonetes, restaurantes e bares de todos os tipos, helipontos, uma rede hoteleira completa, lojas de todos os tipos e das marcas mais sofisticadas na rua Oscar Freire. A localização do empreendimento oferece fácil acesso às principais ruas e avenidas da cidade, localizada a poucos metros da Avenida Paulista, um quilômetro da Avenida 23 de Maio, três quilômetros da Avenida Rebouças e próximo à Rua Estados Unidos e Rua da Consolação. Tudo o que você assistiu até agora foi validado em pesquisa realizada junto a potenciais compradores, como investidores e profissionais liberais. E a aprovação, juntamente com o interesse pelo projeto, atingiu níveis excelentes, principalmente entre os profissionais da saúde, dada a proximidade com os hospitais da região. Ou seja, o Escritórios Paulista pode ser considerado um dos empreendimentos mais bem localizados da cidade. O empreendimento, que tem uma fachada imponente e arrojada, tem arquitetura assinada por Jonas Birger, paisagismo de Isabel Duprá e a decoração das áreas comuns de Débora Aguiar. Com entrada principal pela Rua Cubatão, o terreno do empreendimento tem um total de aproximadamente 2.090 metros quadrados e é composto por uma torre de 20 pavimentos com 156 unidades, lobby de pé direito triplo, 6 elevadores, uma cafeteria e escritórios de 38 a 460 metros quadrados privativos, além das exclusivas unidades Office House Duplex, com 148 metros quadrados privativos, e as unidades Office Garden, que também são duplex, com 135 metros quadrados privativos. Outro atributo é que todas as unidades contam com terraço e previsão para a instalação de sistema de ar-condicionado do tipo Split System. O empreendimento possui ainda um auditório com capacidade para até 60 pessoas, que pode ser usado pelos condôminos para dar aulas e palestras, sendo também reversível para duas salas de reunião. O estacionamento irá oferecer serviço de vagas rotativas, com seguro e apoio de manobrista. E para facilitar a vida de seu cliente, o Facilities Office oferece conveniência e tranquilidade para os investidores, valorizando ainda mais o seu patrimônio e cuidando de toda a estrutura de serviços do empreendimento. A marca Facilities Office é uma marca do grupo Cirela Brasil Realty, que proporciona a melhor gestão de serviços empresariais, agregando valor, notoriedade e a consequente conservação do patrimônio imobiliário. No empreendimento, todos os serviços básicos são cuidados pela Facilities Office, tais como concierge e helpdesk, coordenador técnico, segurança patrimonial, suporte e manutenção predial, portal de serviços via internet, central de limpeza e manutenção dos jardins. Oferecendo também absoluta conveniência com um sistema de serviços contratados pay-per-use que inclui pacotes de limpeza dos escritórios, gestão imobiliária, salão de eventos, coffee break, motoboy, eletricista e encanador, interfone e recados, business center, segurança VIP. Tudo isso estruturado por uma tecnologia de ponta, onde toda a solicitação de serviços é monitorada via portal de serviços. E esse portfólio não para de crescer, acompanhando as exigências da vida moderna e da comodidade do usuário em seu escritório. E para facilitar as suas vendas, nosso departamento de comunicação de lançamentos está preparando uma campanha de marketing com peças publicitárias em jornais e revistas, que irá garantir um suporte ainda melhor para que as vendas sejam realizadas de forma rápida e atendendo às expectativas dos clientes investidores. E para encerrar, destacamos que contamos com todo o seu talento e garra para realizarmos mais um excelente empreendimento de sucesso, o Escritórios Paulista. Boas Vendas! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri